Bom dia a todos, seretíssimos senadores e demais autoridades que estão aqui. Eu quero fazer uma... vou cantar uma música que vai agradecer que é a nossa chegada até aqui e agradecer também que vocês vão falar, debater e nosso problema e coisa séria. Então, vou cantar um agradecimento. Quando a gente agradece a nossa língua, é tchototuque. Tchototuque, tchototuque. Então, silêncio. Tchototuque, tchototuque, tchototuque. Tchototuque, tchototuque, tchototuque. Obrigado.